Deus, grande parte dessas ocorrências, foram boletins de ocorrência, foram 40. Mas 38 deles foram ocorrências proativas, ou seja, a Polícia Militar trabalha para fazer a prevenção de crimes. E mesmo a ocorrência reativa, que foi um tráfico de droga, que culminou na recuperação de um furto de veículo, que agora foram furtados dia 27, aqui em Santa Rita, Araguaia. A Polícia Militar vai continuar efetuando as abordagens, a veículo, a pessoa, tanto na área comercial, como nos bairros também. E peço também que você não se torne uma vítima fácil, ou seja, o carro é seu, a moto é sua, mas evite de deixar tanque cheio, ou melhor dizendo, até com a chave, o miliante está levando. Uma vez acontecendo isso, o que vocês podem fazer? Comunique à autoridade competente de imediato, para que ela vai saber a providência a ser tomada. Porque muitas das vezes o fato acontece, o cara comunica duas, três horas depois, é o espaço de tempo que o miliante precisa para estar assumindo com o flagrante. Nessa semana também foi registrada uma depredação em uma quadra aqui do município de Santa Rita. Qual é a recomendação que a polícia passa nesses casos? A gente pede a compreensão e o bom senso da própria população que está zufruindo desse bem. Então procure o secretário de esporte, o município, ou se for o caso da escola, João Paulo da Cruz, procure a direção da escola para estar sendo utilizado esse espaço público de maneira devida e sem depredação. Por quê? Isso é para o povo e para o povo. Então ajude a conservar. Quem vê essas pessoas causando dano ao patrimônio público, ligue nos telefones da Polícia Militar. O expediente aqui tem o 635-1290 e temos também o 635-1277 e temos o telefone 6499-711246. Também gostaria de salientar acerca do tráfico de drogas e da recuperação de veículos. No dia 27, como havia citado, foi tomado em furto esse veículo na porta da residência do cidadão e, graças a Deus, as abordagens da Polícia Militar foi possível, né? A guarnição do Cabo Bezerra e do Soldado Barbosa lograram êxito em localizar o veículo, também drogas na residência e as partes envolvidas foi conduzida a DP local para serem tomadas as devidas providências cabíveis. A Polícia Militar também agradece a população que tem sempre nos ajudado nas denúncias, né? E peço, continua a denunciar. Quem faz ronda é a polícia. A polícia Militar também agradece.